Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E nesse programa nós vamos brincar com palavras, palavras que travam a língua. Como assim? As palavras travam a língua? Porque se você falar bem rápido, bem rápido, mas bem rápido, talvez a sua língua trave. Ou talvez não. E o primeiro trava-línguas desse programa que eu quero trazer para vocês é um dos mais fáceis que tem. Sobre um rato que gosta muito de roer as roupas por aí, vamos ao nosso primeiro trava-línguas. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu separei o trava-línguas em algumas fases. É fácil, mas depois vai ficando em um nível médio, depois vai ficando em um nível mais difícil. Então, vamos começar de uma maneira bem fácil o nosso primeiro trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora é a sua vez. Agora nós vamos falar um pouquinho mais rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ficou um pouco mais difícil? Vamos lá, agora um pouquinho mais rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você pode fazer desafiar alguém a fazer esse trava-línguas, a falar bem mais rapidinho. Será que essas pessoas conseguem? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato arroer roia. E a rosa Rita Ramalho, o rato arroer se ria. Ficou muito difícil? Então, vamos por partes de novo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rodovalho. Já me embananei. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato arroer roia. E a rosa Rita Ramalho, o rato arroer se ria. Você pode voltar esse vídeo quantas vezes quiser, memorizar e desafiar alguém. Agora, vamos para o nosso próximo trava-línguas. O próximo trava-línguas tem a ver com tigres. Então, nós vamos pensar que um tigre está com muita fome. E esse tigre, ele come trigo. Trigo. E ele está triste. Então, vamos lá. Um prato de trigo para um tigre triste. Um prato de trigo para um tigre triste. Um prato de trigo para um tigre triste. Dois pratos de trigo para dois tigres tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Uhul! Consegui! Agora é a sua vez. Gente, depois de tantos trava-línguas, eu confesso para você que a minha língua está cansada. Mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri